É o espírito de inovação que impulsiona a Universal Seed Care, USC, a fornecer uma aplicação de tratamento mais precisa, mais eficiente e com desempenho mais econômico do que qualquer outra empresa no mercado. Na sede da USC em Sabata, Kansas, engenheiros e técnicos trabalham para fornecer os equipamentos de manuseio e tratamento de grãos mais confiáveis e fáceis de usar do mercado. A única empresa que fornece operação de serviço completa, a USC projeta, constrói, fabrica e instala sistemas completos de tratamento. A USC é a pioneira e líder em tratamento de grãos. Nós estabelecemos os padrões. É por isso que durante os últimos 14 anos, nós já instalamos mais de 3 mil sistemas de tratamento. E agora nós construímos o sistema de tratamento grão da próxima geração, o LPX 2000. Cada modelo LPX combina a tecnologia mais inovadora a um design modular. É o coração da oferta de sistemas completos da USC. Algo ótimo sobre o tratador da USC é que ele é muito simples de usar. Da maneira que o configuramos, uma pessoa pode realmente executar toda a operação, desde o despejo das caixas até a mistura do tratamento de grãos, reembalá-lo para o agricultor e fazer a entrega. Quando se trata de desempenho, o LPX 2000 é o líder. Ele trata de 130 a 800 quilos de soja por minuto. Ele também trata milho, trigo, algodão, arroz, ervilhas, lentilhas e outros grãos. Uma tecnologia patenteada torna o TriFlow Hopper o sistema de pesagem de grãos mais inovador e compacto do mercado. Nós mantemos nossos sistemas integrados Bintu Tender Simples com um único painel de controle com tela sensível ao toque. Nós projetamos nossos transportadores para evitar danos aos grãos, eliminar o derramamento e também reduzir o atrito, o que aumenta a vida útil da correia. Nossos engenheiros internos criam projetos em CAD personalizados para o seu local. A indústria e especialistas de renome fornecem a instalação completa, treinamento no local e programas para o início de operações. Os acessórios da USC beneficiam-se da mesma dedicação à qualidade que damos aos nossos outros produtos, desde medidores de fluxo e nossa roda de medição de sementes patenteada, até suportes de bombas manuais, semiautomáticas e automáticas, tanques de mistura em aço inoxidável e alimentadores de aditivos secos. Os acessórios da USC são líderes de mercado. O que está no horizonte da USC à medida que trazemos mais inovações para nossos clientes? O Direct Inject U-Tote. O design compacto do Direct Inject U-Tote faz com que a conexão direta com o tratador se torne simples. Projetado para economizar tempo, energia e dinheiro, o U-Tote é o produto de injeção direta mais fácil de usar e acessível no mercado. No final das contas, valor é o que a USC fornece. Nós projetamos, instalamos e mantemos sistemas de grãos que ajudam a tirar o máximo de proveito da sua operação. Eu sou o Brad Talman, da USC LLC. Estamos na vanguarda da tecnologia de tratamento de grãos e eu quero falar com você sobre os equipamentos de tratamento de grãos da USC. Ligue-nos ou entre em contato conosco através do nosso website. O . 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 Tchau, tchau.